Mais uma vez as mídias televisivas se calam diante de um ocorrido terrível, triste, que tem o nosso desprezo, o nosso repúdio. Antes o menino Juan, de nove anos, quando foi assassinado pela sua mãe, e aos oito, quando teve o seu órgão juridical decepado, sofrendo todas as atrocidades possíveis que se possa imaginar que uma criança sofreu aquele menino, passou. Ainda não conseguimos falar com decisão sobre o cenário de horror que viveu aquela pequena criança. E aos nove, foi decapitado, sortejado pela sua própria mãe. Pela mulher que o pôs no mundo. Por quê? Porque ela queria, junto com a sua companheira, duas lésbicas, queria transformar aquela criança em uma menina. Queria transformar aquela criança naquilo que elas se tornaram. Talvez a gente possa até imaginar, por mais duro que seja, mas a morte para aquela criança talvez foi até um descanso. Para tanto sofrimento que ela já vinha sofrendo. E agora, mais uma vez, duas lésbicas, uma de 15 e outra de 16 anos, mataram, esfaquearam, fizeram coisas abomináveis, tristes, com tanta crueldade, monstruosidade, com a moça, com a pequena. Pequenas nós dizemos assim porque só tinham 15 anos de idade. Era uma adolescente. Era uma menina cheia de projetos e sonhos, eu acredito. E teve a sua vida interrompida porque quis sair de um relacionamento homoafetivo, largou aquele relacionamento que ela tinha com uma daquelas meninas e começou a namorar um rapaz. E aquelas meninas, então, não aceitaram, não aceitaram perder e tiraram a vida cruelmente. Não sei se vocês acompanharam. Mataram aquela moça, aquela adolescente. Aquela criança. Se eu sou mãe, eu posso imaginar o sofrimento que esteja passando a sua mãe. Aliás, todos os familiares de estarem vendo os vídeos circulando nas redes sociais, do desespero, da dor, dos momentos finais da vida daquela adolescente. E, mais uma vez, a mídia se cala. Mais uma vez, eles não comentam nada. Por que será? Porque eram duas lésbicas? Porque foram duas lésbicas que cometeu o crime. Se fosse um homem que tivesse matado aquela adolescente, tinha caído no crime, no artigo de feminicídio. Mas agora, o que vai acontecer? Já que as duas, além de serem homossexuais, elas também são menores de idade. Uma tem 15 e a outra tem 16 anos. E a gente fica se perguntando. Por que a mídia não fala? Por que são homossexuais? Por que não querem trazer? Por que querem trazer uma imagem que a homossexualidade é amor? A homossexualidade é dor, é morte, é sofrimento. Por muitas vezes, nós nos sentimos sozinhos. Por bater tanto nessa tecla. E, às vezes, aparentemente, parece que a gente está rimando contra a maré. Mas eu olho para o Senhor e eu vejo que nós não estamos sozinhos. Elias falou, Senhor, só eu fiquei. E Deus falou para ele, Elias, ainda tem sete mil que não se prostraram diante de Baal e nem de seus deuses, que não se dobraram diante de Jezabel. Ainda tem sete mil. Romanos capítulo 9, versículo 22, diz que se o povo, se Israel for com uma areia do mar, só o remanescente será salvo. Ainda que Israel seja com uma areia do mar, só o remanescente será salvo. Ainda tem um povo, ainda tem alguém que está clamando por misericórdia, por justiça. Ainda há um povo nesta terra, e eu creio nisso. Ainda há um povo que clama, ainda há um povo que pede, ainda há um povo que busca esse Deus, que clama por esse Senhor. Querem nos calar, querem tirar de nós o direito de expressar a palavra, de expressar a verdade, de expressar a Bíblia, contém o que os homens odeiam, a verdade. Querem nos calar, mas eu acredito que ainda tem sete mil, vinte mil, vários que não se prostraram diante desse sistema mentiroso que o mundo prega. Menino Juan, agora essa mocinha, essa adolescente, só uma adolescente, perdeu a sua vida. E aí? Por que ninguém fala nada? E se talvez não tivesse as redes sociais para mostrar, talvez nós não ficaríamos nem sabendo do que estaria acontecendo. É hora do povo de Deus. Já passou da hora, aliás, do povo que se chama pelo nome do Senhor, orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos. Então ele, ele ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados, e sarará a nossa terra e estará os ouvidos dele pronto a oração que nós fizemos neste lugar. Precisamos clamar, gente. Essa alegria que eles compartilham, essa felicidade que eles pregam, esse amor que eles falam, é mentiroso, mata. Isso é a mensagem que eles passam, é o discurso que eles passam, na verdade, não é o de amor, é o de ódio, porque estão se destruindo e destruindo famílias e pessoas e matando crianças. Eu sei que muitas pessoas, talvez, vão discordar de mim e vão dizer, não é todo travesti que mata, irmã Andréia, não é toda lésbica que mata, mas para eles, todos os cristãos não prestam. Todos os crentes têm mensagem de ódio, os cristãos, os que creem em Deus, são preconceituosos, são homofóbicos, são isso, são aquilo. Meu Deus, abre a mente desse povo, Senhor, que Deus tenha misericórdia de todos nós.